Galerinha, hoje nós estamos trazendo um deck pra você Igual você viu aí na figurinha do coisa aí Deck de gigante Com mago de fogo e mago elétrico Você é retardado por acaso? Por que você trouxe esse deck por gão? Não tô lembrado não Porque hoje é dia de batalha! Chama pra chama! Galera, hoje eu estou muito entusiasmado, cara Porque eu tô achando que nós vamos torar E nós tava brincando aqui Acabou caindo aqui pra Liga Mestre 3 Mas nós tamo indo rumo a Liga Mestre Caindo pra Liga Mestre 3 Nós não tamo nem na Mestre Nós tamo na Mestre 1 dos gramados Caindo pra Liga Mestre 1 Nós tamo na Liga Mestre 2 Mas nós tamo indo pra Liga Mestre 3 Se liga no deck O deck é isso aqui, cara O deck é isso aqui Mago elétrico, gigante, moceguinho Porco corredor Barrilzinho de Globo e os escaneiros Então vamo lá Sem mais delongas Vou pedir você se inscrever no canal Deixar aquele mega super like Compartilhar o nosso vídeo E nos ajudar a chegar a 10 mil inscritos Quando eu chegar a 10 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo sem a máscara Mas com óculos Porque eu não posso mostrar meus olhos Beleza? Vamo lá, sem mais delongas De batalha Hoje a cinela vai cantar Vem, F2 Jumenta Prateada Vem, vem, vem Vem o nível 12, hein? O esquema desse deck aqui é o seguinte, galera O esquema desse deck aqui é o seguinte Nós bota o gigante e mata ele só com o barril de Globo Mata Aqui tem coragem Nós bota o gigante e mata ele só com o barril de Globo Hein, papai? Muito bem, muito bem Gostei de ver, gostei de ver Botou pelo lado, né? Botou pelo lado Nossa elixir vai carregar Isso, muito bem E agora ele vai fazer o quê? Não sei Ele vai fazer o quê, meu fizinho, hein, papai? Não sei Ele quer ver quem mata mais, é, menino? É Ah, menina, é que nem assim não, filho É que nem assim não Opa, opa, opa Para indo, para indo, para indo Para indo, para indo Para indo Toro, toro Toro de varão desgraçado Toro, toro, toro esse miserável Toro esse miserável Não deixa levar a nossa torre, não Ah, menina, levou a nossa torre aí É, ué Muito bem É, muito bonito Para sua cara Farina Vamos lá Mata, 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 mata Mata esse nojento Bora Oxi, que é o quê, doido? Vá, maga eléctrico miserável Mas vai, torre essa nojenta Nossa maga eléctrico ainda é nível 10, galera Só para vocês terem ideia É nível 10 Muito bem Muito bem Muito bonito Muito bonito Deixa ele vir Deixa ele vir Tem outro maga eléctrico Vá, de novo Toro, toro, toro Toro, miserável aí Vai, 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 vai Muito bem Muito bem, cara O Crashzinho é ladrão, meu filhzinho Tu é doido? Para ainda Bota o porco Vai, vai, vai Corre atrás do porco Corre atrás do porco Isso, muito bem Gostei Agora ele vai voltar Corre atrás dos esqueletos Olha o desgraçado, cara Muito bem Bonito para a sua cara Muito bonito para a sua cara Ele meio que não ia ter como Aí vem lá para cima dessa torre aqui, né Muito bem, cara Muito bem Bota aqui por cima aqui Barriuzinho de globe Ele vai ter que usar alguma coisa ali Sabia? Sabia que ele ia ter que usar Agora o esquema aqui é esse, cara O esquema aqui é esse Para ainda Vai Cai aqui, cai aqui, cai aqui Vá Toro aqui Vai, 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 vai Isso, gostei de ver Gostei de ver Meu filhinho Gostei de ver Meu filhinho Isso, muito bem Muito bem, muito bem Agora vamos fazer aqui o seguinte, cara Vamos fazer aqui o seguinte Vamos botar aqui Mais esse carinha aqui Pá, de boa Mais esse daqui, hein, papai Mais esse daqui, hein, papai Agora ele se lascou Agora ele se lascou na vida dele, viu? Porque ele cascou o zap dele, toio Ele gasta o zap dele Agora ele tá mais rolando aqui tudo na vida, viu? Tora, 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 tora Para ainda, para ainda Vai, 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 vai Isso, muito bem, muito bem Muito bem Para ainda, vai, cara ainda Pai, que não é assim, não Pai, que não é assim, não Muito bem Para, volta, safado Volta todo mundo, volta todo mundo Vai, 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 vai Vai, cai aqui Isso, muito bem Bora, bora, bora Tora esse nojento Vai, agora ele vai se rolar na vida dele Porque agora nós vamos botar o gigante, cara O gigante eu quero ver como é que ele vai proteger, hein, papai Eu quero só ver como é que ele vai proteger, hein? 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 Para aí, aqui não é assim, não, meu filho Aqui não é assim, não Joga por cima aqui, por cima, aqui Por cima aqui Vai, 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 vai Vai proteger, que eu vou botar o chão Chão no peixe, cara Essa torre é nossa, velho Essa torre é nossa, cara É mesmo o cara ali com os cartazes Menino 3, cara Tu é doido, hein, menino O Peixe é ladrão, viu É ladrão, mas que o Dilma Que a Dilma, que é o Lula Vamos lá agora para a segunda batalha do dia Já estamos na Liga Mestre 2 Vamos na Liga Mestre 3 Eu não falei? Eu não falei? É para nós Uma Liga Mestre 3 Mestre 1 é para quê? Coitinha galinha Vamos lá ser madrão, viu A coisa vai feder Bora ver quem se eu for lozar Muito bem, meu nível 11, hein Opa, que nesse não, meu filho Que nesse não Volta aqui Vai, 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 vai Muito bem Gostei de bem, gostei de bem Olha o corredor Eu escolho você, meu parceiro Junto com o maior do gente do clube Vai, 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 vai Futuca, 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 futuca Muito bem Um segneirão para passar na frente Gostei, 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 gostei É que vão matar, hein Vão matar todo mundo, hein Vai, 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 vai Olha aí, olha aí Olha esse nojento aqui O que é sentido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Muito bem, não deixou Não deixou chegar, hein Vai, vai, mocego Vai, mocego Ah, os caras gostam de fobar Porque tem cartilinho do 12, né, papai? Os caras gostam de fobar Rapaz, você é doido, meu filho Vamos, tora ele Tora, tora, isso Muito bem Gostei de bem, papai Gostei de bem Bora lá Deixa ele vir, deixa ele vir essa tarde Oxe, ele vai deixar chegar É, ele é gado, é É gado demais Vamos botar o gigante aqui atrás Pra forçar ele usar a valquíria Vamos forçar ele usar a valquíria Muito bem, gostei de ver Era isso mesmo que eu queria Seu cu de galinha Vou botar aqui atrás Isso E na hora que o gigante entrar Olha aqui o que o cara tem, meu irmão Olha o que o cara tem, cara Olha o que o cara tem Vai, 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 vai Olha aqui o que o cara tem, doido Para aí, que nós temos que proteger com o Maga Elétrica agora, hein Maga Elétrica agora é com você, meu parceiro Ele tá doido pra botar aqui Sabia Vamos pra tu Isso Vem pra tu aqui Mano corredor Eu esconde você, meu parceiro Vai, 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 vai Vem todas as forças de frente da terra Vai, 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 vai Vem do golpe Mais um golpe, mais um golpe Vá, dois golpes deu certo Dois golpes deu certo Gostei de bem Gostei de bem Dois golpes foi muito bem Isso, isso, isso Parei, parei Tora, 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 tora Que agora ele se ferrou, hein Agora ele se ferrou, hein, papai Agora ele se ferrou, hein Vai proteger como, Cudigarinha Parei, vai, vai, Mago Vai, Mago Cai, Mago Caiu, Mago Caiu, Mago Isso Vai, 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 vai Tora, tora, tora Esse nojito, tora esse nojito É sorte, doido Virgência safada tem que morrer Parei, não, 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 não Vai chegar não, vai chegar não, doido Vai, 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 vai Torou Isso, muito bem Muito bem Pânico corredor Eu escolho você, meu parceiro Vai, 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 essa torre é nossa, hein Essa é Ah, o Pânico passou reto O Pânico passou reto E essa torre é nossa Essa torre aqui é nossa, cara Vamos dar um chão, meu pai, chão Caboço Vai proteger como, otário Tome pra torquia, ó Vai, cai aqui Barrismo de globe aqui Pá, de boa Cudigar linda, meu pé, doido, né Os caras, os caras fobam só porque tem gatinho forte, aqui eu sou estrategista, sou estrategista Caralho, o maluco é bravo Tu é doido, é, amigo O nosso mago, olha o nosso mago ali O nosso mago elétrico Ele serve pra proteger Da, da torre, cara Usou o maluco Contra nós Serve pra proteger Do Do dragão E serve pra proteger do Spine O mago elétrico Ele é o eletrifico Ele é o eletrututututrador O mago elétrico é o eletrututrador O mago elétrico é o cara que dá energia nos malucos lá Tá ligado? Ele é o eletrututrador Eu não sei falar essa porca Esse... Vamos lá Arruma a Liga Mestre 3 De batalha Já avisei que vai dar merda isso Bora ver Muito bem, muito bem Com certeza outro nívelzinho ontem Com cartazinha alta, hein, papai Estamos armados Estamos armados, hein Estamos armados, hein, cara Muito bem Para o corredor Eu escolho você, meu parceiro Vai, 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 vai Contra o fonte do pão da terra Vai, 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 vai Muito bem, muito bem Vamos dar pelo menos uma coisada lá, hein, papai Vai ainda, deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir Toma tu, toma tu Vai, 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 vai Vá, cai aí, Magaleta Vá, tora, tora esse nojinho Tora, tora, tora Torou Rapaz, cara O maluco ainda conseguiu chegar ainda, doido Tora ainda Vá, tora, tora Rapaz, esse cara é mais forte que o nosso Magaleta É, mentira Olha o barão do cara Só para vocês terem ideia Olha o barão do cara Ele é nível 13 Essa torre aqui já era Deixa ele vir, deixa ele vir Vamos gastar ele estirando Vamos gastar ele estirando Muito bem Ele deve estar pensando Levei uma torre do cara Agora eu vou querer ir para as três coroas Venha Venha com o de galinha Para as três coroas Venha Que você vai ver o que você vai levar O que Maria levou no caminho da feira Venha, venha Mas venha mesmo Com toda vontade para ele estar terra Bora Vamos aqui Isso Venha, venha, venha Deixa ele começar a atirar, hein Deixa ele começar a atirar, hein Para ainda Para ainda Vai, cai aqui Para ainda, para ainda Vem, vem, vem Mata, mata, mata Esse gigante desgraçado aí, cara Vai, vai Essa torre lá já é nossa, hein Essa torre lá já é nossa, hein Papai Estou sabendo, hein Estou sabendo, hein Estou sabendo, hein Vai, 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 vai Toro, toro, toro Esse miserável Toro esse miserável Muito bem Muito bem Agora ele vai querer atacar por aqui, hein Estou sabendo que ele vai querer atacar por aqui, hein Deixa eu vir, deixa eu vir Mete aqui, atrás aqui Isso, vai, 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 vai Isso, muito bem Vamos botar lá Para matar ele logo Mata, mata, mata Esse boi de nojento Mata, mata, mata Mata, mata, meu filho Mata, meu filho Isso, muito bem Magalhães, porque eu preciso de você agora Vá Cai aí, nojento Isso, muito bem Não vai chegar não, hein Não vai chegar não, hein Toro Vai, vai, vai Vai, 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 vai Não morre não, mano Não morreu o nosso mago Agora vamos jogar aqui por cima Isso, muito bem E o bairrozinho de globo por cima Essa partida está disputada, hein Essa partida está disputada, hein Papai Vai, 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 vai Toro todo mundo Toro todo mundo Toro todo mundo Vai, vai, gigante Vai, gigante Vai, gigante Preciso do mago de fogo, hein Preciso do meu mago de fogo, hein Preciso do meu mago de fogo, hein Para aí, para aí Para aí Que nasce não, pai Que nasce não Que nasce não Que nasce não, pai Que nasce não Que nasce não Bora, mata esse desgraçado aí, cara Desse gigante nojito É, sorte, cara O cara só gosta porque tem cartinha nível 13, viu O Flash G é ladrão Ladrão, cara, é doido Porque aquelas cartinhas dele se não fossem Nível 13, meu amigo, eu mandava ele pra Pra cara do Zé do Rosalo Olha, doido, olha, doido Balãozinho nível 13 Aquele nível 13, cara, aquele nível 13 Contra o meu deckzinho E que não tem nenhum nível 13 ainda Mas é isso aí, galera, se eu for ouvir de hoje Eu espero que vocês tenham gostado desse deck É só você aprender a jogar com ele que vai dar muito certo Você pode ser até o top 1 Brasil e mundial com esse deck Tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo, galera Fui!